Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é segunda-feira, primeira segunda-feira de setembro Nossa, como tá passando rápido, né gente? Daqui a pouco já é Natal Hoje eu vou preparar um almoço simples, mas muito delicioso pra gente Que tenhamos uma semana abençoada Sejam todos bem-vindos! Vou começar colocando o arroz no fogo Alho, um pouquinho de azeite E vou esperar esse alho fritar um pouquinho E já vou colocar a cenoura Uma cenoura grande, ralada, eu ralo gosto Vou colocar ela agora, porque eu quero que o arroz fique amarelinho Se você quer que o arroz fique branquinho e só pariu pra cenoura Aí você coloca pro último Aqui na frigideira eu vou fritar meia linguiça calabresa Só meia, gente, ó E eu cortei bem fininho, não precisa colocar óleo A linguiça já solta um pouquinho Aí é só dar uma fritadinha de leve nela É bem rapidinho Olha só assim, gente, óleo, bem de leve A linguiça já tá pronta Vou desligar o fogo E vou colocar aqui, ó Nessa tijera Vou deixar a frigideira aqui, porque eu vou usar depois Eu tenho aqui duas batatas Que são descascadas e eu coloquei na água pra não escurecerem Vou escorrer essa água E aí eu vou cortar essas batatas Nesse meu fatiador pré-estorte Será que eu consigo cortar aqui dentro lá do potinho? Vamos tentar? Ah, dá sim, tranquilo Vou passar aqui, ó, porque sai bem fininho Se você não tiver, é só cortar fininho com a faca Mas aqui sai perfeito Olha, gente Perfeito No finalzinho tem que tomar cuidado Porque senão o dedo vai também, né? Agora eu vou dar uma enxaguada nessa batata E vou deixar aqui, ó, escorrendo Aqui na tigela onde eu coloquei a calabresa Eu vou colocar Uma cebola pequena Pequena Pequena, eu acho que essa cebola é média, né? Pequena é essa roxa Vou colocar essa aqui, ó A cebola, que grande Então, ó, deixa eu abrir um espaço Isso Aí eu vou cortar Não vou cortar muito pequeno, não Ó Deu pra ver, né? Mas aí a cebola é opcional Quem não gosta, não coloca Mas quem gosta de cebola, pode colocar Porque fica delicioso Vou fazer um omelete Não saí pra vocês, mas eu vou fazer um omelete Por enquanto é isso Eu vou ajeitar a salada agora A salada vai ser de alface, tomate e cebola roxa Um almoço simples, rápido Vocês viram que não vou fazer nem cebola, né? Já vou picar o alface e vou colocar aqui Deixa eu colocar essa tigela pra outro lugar Aí, ó, alface lavadinha As folhas mais verdes, as por cima Já tirei os pretinhos Sempre passa um, né, gente? Um ou dois E aí é só cortar Salada no jeito Vou usar quatro ovos Então vamos lá Vou colocar os ovos aqui Mas eu vou quebrar de um por um Já vou bater e vou acrescentar ele Um ovo E uma pitadinha de sal Lembrando que a calabresa é bem salgada Mas a batata não tem sal nenhum O ovo também não Então é pra colocar um pouquinho sim Vou colocar a cebolinha E misturar Na soltada aqui na cebola A meleque fica maravilhosa, gente E agora A batata já escorreu Tem um pouquinho de água ali, né? Pra terminar de escorrer Vem com a batata e coloco aqui, ó Vamos lá pro fogão A água do amor já secou Já abaixei o fogo também Aí sai tudo ao mesmo tempo Um fiozinho de azeite E já coloco o ovo Vou colocar um pouquinho Olha Só do ovo aqui embaixo E já despejo aqui, olha As batatas, tá vendo? Dá pra você fazer as camadas, né? Que legal Assim que eu vou deixar As batatas aqui por baixo Peraí Aqui, ó isso Fazer uma caminha de batata Aí depois Não tem problema Eu posso colocar tudo E também pode colocar tudo, né? Aqui, ó Quero fazer assim hoje, gente Fica mais legal Ó Depois é só Despejar tudo Quer colocar queijo? Pode Eu costumo colocar Porque eu acho que depois de frio Fica duro o omelete Meu filho gosta de queijo Ele gosta de omelete Por exemplo, de queijo Se for colocar batata Colocar queijo O que colocar Tem que colocar queijo Ele gosta, né? E também Porque ele come na hora, né, gente? Eu falasse o omelete Pra ele Ele já vai comendo Então Não dá tempo de ficar duro, né? Do queijo esfriar Ó Dei uma espalhada Nas calabresas Mais ou menos aí Se quiser espalhar Se não quiser espalhar Não espalha Fica de gosto de cada um Agora eu vou abaixar o fogo Tampar Tá no fogo bem baixinho, gente Olha E vou deixar aqui Esse ovo aqui de cima Vai secar Aí vai durar por baixo Aí eu vou virar E na hora que eu for virar Eu volto pra mostrar pra vocês Vou dar uma ajeitadinha lá na pia O arroz tá pronto Já lavei toda a louça E olha só Hora de virar esse omelete Deixa eu ver se ele tá soltinho Tá, gente? Olha lá, soltinho Vou dar uma flipada Aí o omelete vai aí Vem assim na câmera É assim que se vira, gente Coloca o prato E vai Ó, o ovo cai aqui Depois você vem E volta com ele pra frigideira Vai ficar umas linguiças aqui Ó, já vou empurrar Vai empurrando O que ficou ficando, tá? Ó, fica aí Gruda ali E pronto O ovo baixo sempre Só tampar E deixar adorar o outro lado Eu acho que o ovo já tá pronto, gente Vamos desvirar ele Pra calabresa ficar aqui por cima Não vou nem tirar da frigideira Porque eu não vou comer Olha que lindo Eu nem vou comer esse omelete tudo, né? Então eu já deixo na frigideira aqui Depois eu tampo Ó Hum, que delícia O omelete pronto Deixa eu desligar o fogo Vou dar uma mexidinha aqui no arroz Que o arroz também já tá pronto Só que como eu fiz com cenoura, ó A cenoura se concentra aqui, ó No meio Então eu vou dar uma misturadinha Porque se não, né? Quando eu falo com cenoura Que meu filho tá aí em casa Ele não deixa nem eu mexer, gente Deixa eu misturar, não Ele já vai E pega a parte de cima Aí quem vai comer depois Fica sem a cenoura Ó Ele adora a rosto de cenoura A minha mãe aqui também, viu? Ó Pronto, o almoço Rapidinho, né? E delicioso Vou ajeitar tudo aqui e volto Pra gente almoçar E aí 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 E ficou assim o nosso almoço de hoje. Vamos almoçar? Servidos? Vou começar pelo omelete. Já até sei, hein? Não tô com dúvidas hoje. A vontade é comer esse omelete, gente. E não se preocupem, porque a batata não fica crua. Por isso que eu corto ela naquele fatiador lá para a história. Porque aí eu tenho certeza que ela vai ficar fininha e vai dar tempo de cozinhar enquanto frita o ovo tudo. Nossa, gente. Fica muito bom. A calabresa. Vocês podem colocar presunto. O que mais? Peito de peru, salsicha. E se não quiser, pode fazer só com a batata. E a cebola, se não gostar da cebola, faz só com a batata, tá? Fica bom. Eu vou comer aqui, ó. Só com batata e cebola, sem a calabresa. Fica bom também. Eu queria saber se ela é bom no sal. E tá, gente. É que a calabresa é salgadinha, né? Então, eu experimentei com a calabresa. Aí tá salgadinho. Bem gostoso. E agora eu vou experimentar a parte da batata com os ovos. Pra ver se tá bom. Tá maravilhoso. Então, vamos lá pro arroz. Nossa, gente. Eu já tô salivando. Um arrozinho gostoso desse. Hum. Que delícia. O almoço é de segunda-feira mesmo, né? Bem simples. Ó, cebolinha roxa. Maravilhoso. Alface, tomate. Deixa eu cortar um pedacinho do tomate aqui. Já pego um pedaço de alface, enrolo assim no garfo. Quem não quer ficar enrolado, gente. Então, eu vou arrumar um jeitinho aqui. De prender ele aqui no garfo. Assim, ó. Hum. Muito bom. Maravilhoso. Um espetáculo gostoso. Hum. Todo mundo tava com vontade de fazer feijão. Eu saí hoje cedo. Fui em uma consulta. Aí, cheguei em casa e fui fazer o almoço, né? Precisa gravar. Eu gosto de sair e comer quando eu saio. Mas se eu comesse, eu não teria coragem de fazer o almoço. Eu já ia tá de barriga cheia. Opa! E não faria o almoço, né? Aí eu não comi nada, não. Cheguei do médico e já vim fazer o almoço. Mas eu nem cozinhei feijão. Nossa, gente, tá muito bom. Olha esse almoço aqui, ó. É um almoço, né? Que delícia, gente. Faça. Fica maravilhoso. Só mais um pouquinho, tá? Vamos lá. Aquilo que eu gosto de fazer sempre. Um pedacinho do... Ali eu vou tentar pegar o almoço, né? Coloquei a cebola, o alface. Vou colocar um pedaço do omelete ou da omelete. O que vocês acham que é? O omelete ou a omelete. Eu acho que os dois estão certos. E ó, olha, gente! Vou ter que abrir um bocão aqui, hein? Hum! Que bocão! Que delícia, gente! Tá muito bom! Vou pegar só um pedacinho aqui, ó. Da batata. Nossa! Delicioso! E é isso aí. Espero que tenham gostado. Eu adorei ter preparado mais um almoço aqui pra gente. Se gostaram, deixa o joinha, comenta, compartilha. Isso ajuda muito. Comentem, nem que for uma interrogação, um ponto, uma vírgula, um emoji. Porque o YouTube vai entender que vocês gostaram do vídeo e vai recomendar o vídeo pra mais pessoas. E assim, mais pessoas vão vir aqui conhecer o canal. Então, gente, comentem bastante, compartilhem os vídeos. Que mais? Deixem bastante joinha e me sigam nas redes sociais, nas outras redes. No Instagram, é arroba sussarodrigues. No tic-tac é sussa underline rodrigues. E na página do Face é sussarodrigues. Conto com vocês. Muito obrigada por me acompanharem. Muito obrigada por me assistirem. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. E eu vou continuar almoçando. Porque está muito, muito bom, gente. Nossa, esse omelete ficou bom demais. Beijo.